A meu pai e meu filho eu ofereço esses versos que vou fazer agora O meu filho eu abraço todo dia, o meu pai há um ano foi embora Tá morando no céu com Jesus Cristo e o meu filho comigo ainda mora Quando eu saio de casa papai chora e se meu filho sair eu vou sofrer Dois pedaços de mim dos quais dependo pra na luta da vida me manter Vendo um deles dois sofrendo eu fico sem vontade nenhuma de viver O meu pai me ensinava sem bater e até hoje eu ainda lhe obedeço Eu passei por colégio e faculdade e um mestre igual ele eu não conheço E as lições que ganhei de mãos beijadas beijo a mão do meu filho e lhe ofereço Essa nossa amizade não tem preço e apesar da distância só cresceu Quando beijo meu filho estou beijando o presente melhor que Deus me deu Todo filho acha isso eu também acho que o melhor pai do mundo é sempre o meu O meu pai era pobre e padeceu pra criar nove filhos no pesado Se não pôde estudar lutou pra ver cada filho estudar pra ser formado Se eu tiver sendo um pai como o meu foi o meu filho está sendo bem criado Eu me sinto por Deus presenteado por ter uma família que me adora O meu pai completou sessenta e quatro meu menino tem oito fez agora Gosto mais deles dois do que de mim e dou a vida por eles qualquer hora O meu pai trabalhava toda hora e nunca disse que a vida estava ruim O prazer que eu sinto em ser seu filho amor sem limites e sem fim Serei muito feliz aqui na terra se o meu filho também sente por mim Quando Deus abençoa é sempre assim e a família é unida de verdade Mesmo sendo do sítio o pai fez tudo pra me ver estudando na cidade Eu também faço tudo pra não ver meu menino passar necessidade Eu me sinto feliz e na verdade a riqueza que eu tenho é meu guri O tesouro de todos os palácios, o dinheiro do FMI Valei menos que todas as lições que o meu pai ao passar deixou aqui Nos conselhos de pai eu aprendi que o amor paternal não tem fronteira Quem tiver pai e filho tente amá-los que essa vida da gente é passageira Hoje sou eu que faço por meu filho o que pai fez por minha vida inteira O meu pai nunca foi de bebedeira O meu filho não é como eu não sou O meu pai me ajudava, o filho ajuda Um eu crio e o outro me criou Vou usar as virtudes do que foi pra tentar educar o que ficou Ao meu pai com certeza Deus doou o mais puro de todos os corações Nas conversas que tenho com meu filho uso sempre a melhor das intenções Agradeço ao meu Deus pela família e obrigado papai pelas lições Misturando saudades e emoções Em repente ou em pressa eu sempre digo Obrigado papai pelo que fez o senhor está vivo aqui comigo E ao meu filho também quero dizer Que entre todos eu sou seu grande amigo Obrigado papai pelo que fez o senhor está vivo aqui com 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 o senhor está vivo